Opa, bem-vindo a mais uma vídeo-aula aqui no canal, meu nome é Rafael, eu sou instrutor de trânsito e vou ajudar você agora a subir uma ladeira de forma mais fácil e rápido Então se liga aqui no vídeo e assista até o final, o link do WhatsApp está aqui na descrição desse vídeo É só você rolar aqui que você vai achar o link do WhatsApp e também o link de outros vídeos aqui que mais bombam aí, que as pessoas têm mais dúvidas aí Então bora aqui para o vídeo, eu estou em Minas Gerais e você vai curtir demais essa vídeo-aula, valeu? Então já vai deixando um like aí e se inscreva no canal para você ficar por dentro de todas as novidades aí A gente vai subir essa ladeira, está aqui na nossa frente, ela começa aqui, vai subindo, vai lá no alto daquele morro A gente está aqui na Rota do Café, Minas Gerais com o Espírito Santo, como eu já disse aí no comecinho Então, as marchas que você tem, se atentar aqui para subir uma ladeira forte É claro, a primeira mais forte é a primeira, a primeira marcha é a marcha mais forte do carro, certo? Depois vem a segunda e a terceira, são as três marchas de força do carro, tá? Agora, a troca vai ter que ser rápida Se você não trocar de marcha rápido, o que vai acontecer? O carro vai perder a força, certo? O carro vai perder a força e você vai ter que voltar para a primeira de novo Por exemplo, você está de primeira, estou de primeira, estou subindo o morro E vai trocar de marcha, aperta a embreagem, puxa para a segunda, soltou a embreagem Se você trocar de marcha muito lento, por exemplo, você está de primeira, está subindo o morro, quer trocar de marcha Vai trocar para a segunda, ó Você ficar dando pausa há muito tempo O giro do motor aqui do carro Que a gente tem os giros do motor O que vai acontecer? O giro vai cair demais Vai cair muito, a velocidade vai cair demais Você vai ter que voltar para a primeira de novo Você vai ter que voltar para a primeira, porque o carro vai perder muita força Por isso que você tem que efetuar a troca de marcha rápida O que você vai ficar atento também? Se o seu carro estiver aqui, nesse carro aqui, por exemplo, a gente tem a velocidade O velocímetro e a gente tem aqui, ó, rotações por minuto aqui, os giros do motor Então, você vai efetuar a troca de marcha quando ele estiver perto de 3 mil giros Até no simulador de autoescola tem isso O som vai ser perto de 3 mil giros que você vai efetuar a troca de marcha Se você trocar a marcha com o giro do carro baixo Ele também, você também vai ter que voltar para a primeira de novo Porque ele não vai aceitar, ele não vai subir o morro Então, você saiu de primeirinha, você vai acelerar, 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 acelerar Quando ele passar de 3 mil giros, você vai trocar para a segunda E isso se você ver que o carro está subindo bem a ladeira Se você ver que de primeira ele está fraco, então você vai permanecer de primeira Ah, o tempo da marcha Qual que é o tempo da marcha que a gente mais usa, ó A gente está de primeira, a gente vai até uns 10 por hora, certo? Depois que passa de 10 por hora, a gente vai para a segunda Não é isso que a gente usa quando o carro está andando em uma rua plana? Aí ele passou de 20 por hora, a gente vai para a terceira E a terceira a gente vai até 40 por hora, tá? Depois que passou de 40, a gente bota a quarta Depois que passou de 60, a gente bota a quinta Só que, quando você vai subir uma ladeira E a ladeira é muito pesada como essa daqui Você não vai respeitar o tempo das marchas Eu estou falando isso, não é para a prova do Detran Entendo, estou falando isso para você usar no dia a dia, tá? Aqui eu não estou dando aula não Porque eu estou como uma pessoa que estou aqui para te ajudar Você subir a ladeira de forma mais fácil Se você é novo aqui no canal, você ainda não está por dentro Tem vários vídeos aqui para poder te ajudar, tá bom? Se inscreva aí, ativa o sininho para você ficar por dentro de todas as novidades Então, o que você vai fazer? Presta atenção De primeira, você vai até 20 por hora Você não vai até 10 por hora, você vai até 20 Porque a ladeira é muito pesada, tá? Então, você vai dobrar a velocidade das marchas, ó Primeiro, eu vou acelerar, vou acelerar, 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 acelerar E vou passar de 20 por hora, praticamente Quando eu passar de 20 por hora, é que eu vou botar a segunda E de segunda eu vou acelerar, 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 acelerar Quando eu estiver perto de 40 km por hora, é que eu vou botar a terceira Por quê? Porque eu preciso de muito mais força para poder subir a ladeira e chegar lá em cima Eu não posso trocar a marcha muito cedo Se você ficar trocando marcha muito cedo Você está de primeira, quer trocar para a segunda Se você trocar de marcha muito cedo, você vai ter que voltar para a primeira de novo Porque ele não vai aceitar você trocar de marcha muito rápido É importante demais você entender essa parte Para poder dar certo aí Porque eu não quero que você Depois volte aqui no vídeo e falar Ah, deu errado, o carro voltou, o carro morreu Eu não quero isso, quero que você entenda direitinho como que faz Tá bom? Além disso, tem um curso completo aqui, tá? Tem um curso completo, o link do curso completo está na descrição Para poder te ajudar aí, você que está prestes a fazer a prova prática do Detran Vou passar a câmera aqui para a Ju, que ela vai me ajudar a gravar Tá bom? Primeiro, a gente vai ligar a seta, que a gente vai sair seta Vamos colocar a marcha Freio de mão já está baixado Vamos olhar o retrovisor legal para ver se não está vindo ninguém Aí vamos começar a sair, eu estou de primeiro Vamos quebrar a mola aqui na frente Vou deixar passar de primeiro Sozinho o carro já passa Sozinho, não estou usando meus pés Filma o pedal, Ju Sozinho, não estou usando meus pés, não estou usando nada O carro começa a subir a ladeira Só que ele está fraco Então eu vou começar a acelerar Estou de primeiro Cheguei a 20 por hora Passei de 3 mil giros Embreagem segunda Já soltei a embreagem Eu parei de acelerar, fiz a troca rápida Já soltei a embreagem Já acelerei de novo Vocês viram como foi rápido? É bem rápido É bem rápido Ó, eu vou parar aqui um pouquinho Só para vocês verem Eu vou sair de novo Olha o retrovisor Vou parar um pouquinho Freio e embreagem Ó, vou colocar primeiro Eu solto a embreagem um pouquinho Quando eu solto a embreagem um pouquinho Quando chega no ponto de embreagem O ponteiro ali chega a cair um pouquinho Ó, caiu Ó, eu tiro o pé do freio O carro desceu Então eu solto mais um pouquinho Ó, o carro desceu ainda Então eu solto Aí ó, estou segurando o carro só com a embreagem Sem freio, sem freio de mão Sem nada Vou começar a acelerar Ó, 2 mil giros Começo a soltar a embreagem Pronto, o carro sobe Vou passar de 3 mil giros Passei de 3 mil giros Ó, pronto Troquei Até esqueci aqui de inverter a seta Para poder sair Não vou editar Não vou cortar Vou deixar desse jeito Ó Vamos chegar em 3 mil giros Que eu vou botar a terceira Ó, 40 km por hora Passou de 3 mil giros Terceira Só pelo giro você já consegue trocar a marcha Sem olhar o velocímetro Só pelo giro você já consegue trocar a marcha Gente, não tem segredo Não tem segredo Se você olhar o velocímetro do carro Se você olhar o contra giro aqui Os giros por minuto do motor Não tem como dar errado Não tem como dar errado Vou fazer de novo Vou ligar a seta Vou estacionar Olhei o retrovisor já Estacionei De terceira mesmo Eu parei o carro De terceira Vou colocar a primeira Vou inverter a seta dessa vez Que ali eu esqueci de inverter a seta Vou inverter a seta Vou olhar o retrovisor Que eu vou sair, tá? Agora, ó Já estou de primeira, tá bom? Agora eu vou começar a soltar a embreagem Ó, meu pé está até o fundo Assim na embreagem Vou começar a soltar a embreagem Ó, ó, ó Ó, o carro começou a tremer O volante está tremendo O volante está assim, ó O volante está tremendo Mas não Eu necessariamente Não preciso ficar olhando o volante Eu olho aqui, ó O ponteiro aqui Os giros do motor Começo a soltar o volante Deixa eu pegar a câmera aqui Para mostrar para vocês, ó Quando eu começo a soltar a embreagem Olha o que acontece com o ponteiro, ó Olha lá Viu que ele está perto do 10, né? Que é mil giros Quando eu começo a soltar a embreagem Ele cai O que quer dizer isso? Que eu já achei o ponto de embreagem Ó, não estou mais com o pé no acelerador, ó Não estou mais com o pé no acelerador, tá? Não estou mais com o pé no acelerador Só com a embreagem estou segurando ele, ó Agora eu vou sair, tá bom? Ó, vou segurar ele só com a embreagem Vou acelerar Inverter a seta Olha o retrovisor já Ó, saí Não precisa me desesperar Dá para ficar andando com ele Só ali, ó 1.500 giros Ele não desce a ladeira, ó Só que se você quiser trocar de marcha Para andar mais rápido Você tem que ir até 3.000 giros Para depois trocar a marcha, ó 3.000 Aí eu troco a marcha Estou acelerando Estou de segunda, certo? Ó 3.000 Para e acelerar a embreagem terceira Tirei o pé da embreagem de novo Só olhando os giros aqui Eu já consigo efetuar todas as trocas de marcha na ladeira Só olhando os giros do motor do carro Você também pode tentar ouvir o barulho do carro Porque o motor do carro vai falando com você O motor do carro vai falar para você Preciso de outra marcha O motor do carro começa a gritar Espero que você tenha gostado das dicas aí Não vou cortar a parte ali que eu saí Esqueci a seta Eu sou humano igual você, tá bom? Eu erro igual você Você erra Eu também erro Um dia eu não sabia como você tem dificuldades Um dia eu também não sabia Olha que paisagem aqui é linda demais Um dia eu também fui igual você Eu também comecei do zero Eu não sabia nada Entrei na autoescola Eu não sabia nada Então eu estou aqui para te ajudar Se você precisar de ajuda Pode contar comigo que eu estou aqui Tá bom? Se inscreva no canal aí Ativa o sininho E aí eu desejo Que todo mundo que vai fazer a prova essa semana Que tenha uma boa prova Volta aqui e me conta como foi o seu exame Fico feliz demais em poder ajudar vocês Tá bom? Clica no curso completo Também tem um link do WhatsApp O link do WhatsApp está aí na descrição desse vídeo Valeu? Tchau, tchau Até a próxima videoaula